Se você é um leitor, você já deve provavelmente ter passado por dificuldades, desafios, etapas a serem cumpridas. É difícil ser leitor e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema. Hoje a gente tá aqui pra fazer a tag Problemas de um Leitor. Reader Problems. A gente viu a tag no canal da Tati Fiotrini. Vamos lá? Primeira pergunta? Pode ser. Manda. A tag são 11 perguntas. Primeira, você tem 20 mil livros para ler. Como você decide o que vai ler? Ai, é muito difícil. Mas o que eu faço é tentar começar um pouquinho, sabe? Eu pego alguns que eu tô afim de ler mais, assim, que eu acho que tá no momento, sabe? Porque eu analiso o momento. Aí vou em alguns e tento começar a ler. Se o negócio engata, se eu passo pra quinta, sexta página, eu vou. Se eu já começo olhando, assim, já vejo que a linguagem não tô praquilo agora, eu acho que o melhor jeito é começar lendo. Não é? Eu, engraçado, eu não tenho essa estratégia de ler começo de vários livros. É mesmo? As escolhas são bem intuitivas, assim, eu falo, ah, eu acho que eu quero ler e eu vou gostar e eu preciso ler desse livro nesse momento. Como se fosse um encontro do livro comigo, eu com o livro. É tudo muito intuitivo, assim, tem vezes que eu até planejo, eu falo, ah, vou terminar esse livro e vou começar tal livro depois. Entendi. E eu não consigo. Eu pego o outro. Eu já falei, né, pra vocês, esse negócio de desafio, meta, não funciona comigo. Nem pra mim. Não esperem isso de nós. É, tentando mapear, como eu escolho um livro pra ler, é muito intuitivo, assim. E, às vezes, livros aparecem meio cruzando o meu caminho, sabe? Todo mundo começa a falar de um livro, eu falo, nossa, eu quero ler esse livro. É, eu sou bem assim também. Às vezes, tem uns livros que atravessam porque tá todo mundo falando muito. Ou tipo, um super lançamento, sabe? Mas, às vezes, não. Às vezes, tá todo mundo falando de um livro, ou tem muitos lançamentos legais, mas eu resolvo ler um livro que tá na minha estante há, sei lá, quantos anos. Então, não tem regra, mas se eu fosse definir a regra, seria pela intuição. Tá. Minhas escolhas são intuitivas. Segunda pergunta. Vamos lá. Você está no meio de um livro, mas não está gostando. Você para ou continua? Nossa, eu abandono muito. Fácil. Sério? Tipo, eu tenho pouco, assim, eu fico um pouquinho mal uns dias por eu ter abandonado, mas aí eu falo, ah, gente, sério, muita coisa aí na vida, sabe? Uma hora eu volto, se for pra eu voltar, se não for... Eu não tenho essa cobrança muito grande de que comecei, eu tenho que ir até o fim, não sei o quê. Se eu não tô gostando, se o negócio tá me angustiando, ou, às vezes, é um livro que tá ruim mesmo, sabe? Tá até me constrangendo, sabe? Eu não tenho medo de parar, assim. Não tenho. Não tenho. Eu, até o ano passado, vai, até o começo desse ano, não abandonava nenhum livro. Nossa, muito interessante. Até o final, é. Mas esse ano eu abandonei uns dois, assim. Então eu não sei se eu tô numa fase de transição de comportamento, ou se eu vou retomar, porque esses livros que eu abandonei eu quero retomar. Sim. Mas assim, eu abandonei já faz, sabe, dois meses. Então, é... Não sei, gente, não sei. Tô me entendendo aqui. Eu não costumava abandonar, mas esse ano eu abandonei. Terceira pergunta. O fim do ano está chegando e você está perto, mas não tão perto de finalizar sua meta de leitura. O que você pretende fazer e como? Nossa, eu, assim, primeiro que eu não coloco muito meta, né, assim, ó, preciso ler tantos milhões de livros. Mas, quando eu, às vezes eu sinto que eu não tô lendo muito e eu falo, putz, eu precisava ler mais. E aí, eu acho que minha solução nesses momentos é me isolar um pouco, assim, sabe? Falar, meu, eu vou me fechar um pouco em mim e vou ler mais. E aí, quando eu engato, é muito bom, sabe? Porque, às vezes, você tá lendo ali meio nessa de meta, então, eu tô lendo esse, agora eu vou ler esse, eu vou ler esse. E, às vezes, você entra numa viagem de, tipo, ler vários, um atrás do outro e é muito gostoso também. É muito gostoso. Então, eu acho que nesse momento, se eu sentisse essa pressão, se eu sentisse essa pressão, porque eu acho que o jeito que eu sinto a pressão é meio diferente, mas eu me... Eu ficaria um pouco mais reclusa, um pouco mais da minha, assim. Tá. Eu não coloco metas. Não, 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 não coloco metas. Se o ano tá chegando no fim e eu não li algumas coisas que eu gostaria de ler, eu deixo pro ano seguinte. Que legal, você vai poder ler no ano seguinte. É. Vai poder ler em 2016. Exato. Quatro. As capas de uma série que você ama são horríveis. Como você lida com isso? Ai, eu sou bem apegada, assim, ao livro ser bonito. Acho legal quando tem uma capa bonita, assim. Ah, ler em casa, escondido. Ou ler no Kindle, ou ler no Kobo. Eu leio muito no Kobo. Inclusive, assim, esses livros mais best-cellerzão e tal, que eu, às vezes, gosto de ler, eu leio no Kobo. Sem problema. É, de boa, assim. De boa. Eu também adoro uma capa linda. Eu sou muito apegada ao projeto do livro, a capa, a letra, tudo. Eu adoro uma invencionice no projeto editorial. Adoro. E, realmente, livros com capa feia, às vezes, me desestimulam um pouco. Entretanto, eu não vou deixar de ler um livro que eu quero ler por conta da capa. Não dá, né? Então, é assim, me incomoda, mas não é um imperditivo pra abrir o livro. Cinco. Todo mundo, incluindo sua mãe, gostam de um livro que você não gosta. Como você compartilha esses sentimentos? Sei lá. Eu tô tentando lembrar de algum livro que... Não sei, por exemplo, eu tenho um exemplo. Tipo, comer, rezar e amar. Muitas pessoas da minha família falaram, você precisa ler esse livro, você precisa ler... Tipo, eu não vou ler esse livro. Então, eu não sei se eu gosto ou não gosto. Mas, a princípio, eu não gosto da ideia do livro. Eu não gosto dos trechos que eu li do livro. Eu não gosto do filme que foi baseado numa cenário. Então, eu tenho alguns argumentos, mas eu não li o livro. E eu falo muito claramente, assim, que eu tenho outros livros, outros interesses e tal, e não vou ler. Agora, um livro que eu já tenha lido e que eu não gosto... Eu não sei, assim... Eu também não me embateria muito fortemente, entendeu? Eu, tipo, eu não entraria muito nessa briga. Eu, nossa, eu saio que lá tem gente, saio com gentinho, não entro em conflito, dou uma disfarçada ali e tal. Porque é normal, né, gente? As pessoas gostam de coisas diferentes. Eu não vou deixar de gostar da pessoa, a pessoa não vai deixar de gostar de mim. Eu não tenho nenhuma razão por querer ter razão nas situações. Então, este livro não é bom, ou este livro é bom, que absurdo que você está lendo isso. Nunca lerei esse livro. Eu sou diplomática, falo com jeitinho. Ah, não sei se eu tenho tempo de ler agora, talvez eu leia no futuro, não amo com o meu estilo, mas, poxa, obrigada pela indicação e tal. Eu lido tranquilo e eu não entro em conflito. E às vezes tem livro... Imagina, não é pra quê? E às vezes tem épocas, né? Às vezes um livro que você não gosta hoje, quem sabe, às vezes, depois pode funcionar, as pessoas podem se apegar a um livro. E eu acho legal, se vocês gostarem de coisas diferentes, não tem nenhum problema com isso. Seis. Você está lendo um livro e você está prestes a começar a chorar em público. Como você lida com isso? Eu já vi várias vezes, eu já me acostumou, sabia? Eu choro muito lendo. Eu também. Ah, eu vou chorar em público. Nossa, eu choro muito, gente. Teve livros, assim, que me fazem debulhar. Nossa, eu choro muito. É, mancha a capa, de tanta lágrima que cai, mancha a folha. Ai, gente, tem que ser discreto, né? Se você não quiser se expor, se você quiser se expor também, fazer um, né? Fazer uma cena. Por que não? Use o seu potencial dramático no espaço público da sua cidade. Sim, então tá, as pessoas, as coisas aconteçam, né? Exato, mas eu não tenho crises, não. Se bem que a maioria das vezes que eu choro foi em casa. Eu tô lembrando aqui. É, eu também acho. Os livros que me fizeram chorar foram em casa. Então eu não sei se eu passei por essa experiência, chorar em público por causa de um livro. Talvez sim, eu não tô lembrando. Não, eu acho que já teve momentos que eu tava muito sensível e uma frase assim me abalou já em público, mas... Sem problemas com o ar, mas em público. Não foi um problema, né? Sete. A sequência do livro que você ama acabou de sair, mas você esqueceu parte da história anterior. Você leu o anterior novamente? Pula para a sequência? Leu uma sinopse ou resenha? Chora de frustração? É muito difícil essa situação. Pra mim é um problema sério. Pra mim é um problema sério, assim. Eu fico muito, com muita vontade de reler o primeiro livro, mas aí eu começo a reler, mas eu tô muito ansiosa pra ler o próximo. Eu entro numa crisezinha assim, nesses momentos, sim. Eu gosto de séries. Então, mas eu acho que assim, a solução é você tentar recordar. Se você não conseguiu recordar, acho que é o que eu faço normalmente. Eu tento recordar, sabe? Vejo minhas anotações e tal. E se não consigo, aí releio alguns trechos. Ou tento reler, de novo. Gente, eu vou dar o comentário mais sem graça do mundo. Desculpem, mas eu não leio muito séries. É. Então, eu não sei o que falar sobre isso. É. Desculpa, gente. Eu queria ler séries, mas, sei lá, eu não leio. Oito. Você não quer que ninguém, ninguém pegue seus livros emprestados. Como você educadamente diz as pessoas não quando elas perguntam? Isso não me acontece. Não te acontece? Não. Você sempre empresta? Eu empresto muito livro. Eu tipo, empresto livros que eu amo pra pessoas que eu mal conheço. Pra vocês terem uma ideia. Meu Deus. Acho que você tem que levar isso pra terapia dele. Eu acho também. Você não pode emprestar as coisas que você mais ama pra pessoas que você não conhece. Não, olha isso. Essas pessoas são dignas da sua confiança? Não, não são mesmo. Tem uma amiga. Eu não sei que eu gosto de contar. Essas pessoas são dignas da sua confiança? Não, é que eu acho que são. E, às vezes, eu sinto a pessoa e falo assim, ela precisa desse livro, sabe? Tipo, falando essa pessoa, ela vai ser mais feliz. Entendi. Se ela conhecer essa autora, se ela ver. Mas você tem algum tipo de controle sobre que livros você empresta? Tenho. Total. Isso eu tenho. Eu anoto. Só que dificilmente eu vou lá cobrar, entendeu? Dificilmente. Mas eu vou. Por exemplo, você sabe que livros estão emprestados? Seus comigo? Peguei ela. Deixa eu pensar. Ai, gente, é o desafio do livro emprestado agora. Eu não vou. Tudo bem, não. Eu não vou torturar ela aqui. Mas, ó. Não sei. Não vai perder livro deles. Seus livros preferidos. Você vai emprestando assim pra todo mundo? Mas eu quero que as pessoas sejam felizes. Elas precisam de literatura. Elas precisam. Bom, eu, como eu já falei em outros vídeos, eu enxuguei muito a minha coleção de livros. Então, eu não sou uma super acumuladora. Eu faço os meus livros girarem e tal e tal. Vendo, dou em sebo, nananã. Dou pra, enfim, bibliotecas, instituições. Então, os livros que ficam comigo são livros que, de fato, eu gosto. Então, eu anoto, eu guardo na cabeça e eu fico ali de vigilância. Cobrando. Mas não tem problema. A pessoa pode ficar muitos meses como livro. Não é uma coisa assim, ah, peguei emprestado e me devolve semana que vem. Claro que não. Eu também quero que a pessoa aproveite. Eu quero que a pessoa fique livre com o meu livro e tal. Também tem uma coisa assim. Quando você empresta, né? Nem sempre a pessoa, assim, você tá oferecendo uma coisa pra ela que nem sempre ela tá tão, assim, preparada pra receber, sabe? Às vezes a pessoa tem que ficar um tempinho com o negócio. Claro. Dar uma olhada, esquecer ele, depois pegar de novo. Eu acho esse processo tão importante. Eu acho legal emprestar considerando tudo isso. Por isso que eu acho que eu não... Não, e eu só pego livros emprestados de amigos que eu sei que eu posso também ficar muito tempo com o livro, entendeu? Sim. Então, essa é a relação. Essa relação que eu estabeleço com os livros que eu pego emprestado é um pouco parecido com os livros que eu empresto, assim. Eu tomo muito cuidado com os livros que eu pego emprestado. Eu tenho uma sessão na minha estante só pros livros que não são meus. É setário também. E eu tomo muito cuidado com eles. Não saio com eles de casa. São livros que eu leio em casa. Eu não coloco na bolsa pra sair e tal, porque pode perder, sei lá, pode molhar. Sim, isso é bem grave. Então, são livros que eu leio em casa. E assim, eu fico muito tempo com eles. Então, quando eu passo o emprestado e algum amigo me empresta, eu aviso. Eu falo, ó, eu não sei quando eu vou ler. Tudo bem? Porque se a pessoa quiser ir de volta no mês seguinte, então melhor me emprestar. É. E tal. Mas assim, eu não sou das que empresta mais fácil, mas eu também não sou nem um pouco mesquinha, assim. Não é que, sabe... Mas quando você, tipo, não vai... Porque tem também. Eu tava pensando. Tem momentos em que... Tem livros que eu não vou emprestar agora, entendeu? Que são livros que eu tô estudando, que são livros que eu tô muito envolvida ainda. E aí, eu tava pensando, assim, como que eu... Eu acho que eu explico, sabe? Eu acho que eu falo, né? Como você explica que você não vai emprestar aquilo no momento? Eu acho que eu explico sinceramente. Eu falo que eu tô lendo, que eu tô usando, tô estudando o livro. Eu acho que eu empresto mais pra frente. É. Então, tranquilo. Às vezes, eu até falo assim, ó, se você quiser, eu, tipo, xeroco pra você. Tipo, digitalizo. Te mando. Já fiz isso, inclusive. Ah, é? Quando tinha gente que queria muito, no mesmo momento em que eu tava muito envolvida. E quando eu queria que o outro também tivesse envolvido. E uma pessoa que quisesse trocar, assim. Mas eu acho que o melhor é ser sincero, né? Nesse momento. Eu acho. O melhor é ser sincero, gente. Não dá desculpinha. Bom. Nove. Déficit de atenção. Você não conseguiu ler os livros que queria no último mês. O que você faz para voltar a ler mais? Ó, eu uso algumas estratégias. Eu tenho uma estratégia que é a estratégia dos quadrinhos. Eu vou pra um quadrinho, pra uma graphic novel, pra ver se aquilo me... Aquece. ...mobiliza de novo. É, aquece o hábito. Porque eu acho que a leitura é hábito. E você perde muito rápido. Se você fica duas semanas sem pegar um livro, você vai perder um pouquinho dos macetes ali e tal. E eu acho que o quadrinho, ele te devolve o hábito. Ele te traz de volta o hábito. E é uma leitura muito imersiva, que você se envolve muito, porque tem muita figura e tal. Então, pra mim é muito rápido. Eu acho que tem a ver com o fato de eu ter começado a ler muito com o gibi e tal. Então, é um negócio que me devolve o hábito. Pra mim, isso é essencial. É o hábito que é. Então, eu tento me organizar melhor. Pra voltar a ler mais, como eu estava lendo há um tempo atrás, por exemplo, eu tento me organizar melhor. Então, eu pego o meu dia, pego a minha agenda e falo que momentos que eu vou poder ler e eu não vou colocar nada no lugar. E o mundo pode cair, eu vou ler um livro no meu canto. Tem horas que você tem que falar, não, eu vou ler, eu não vou pensar em outra coisa, eu não vou sair, eu não vou cozinhar, eu não vou fazer nada, eu vou ler. Muito importante isso. Muito importante. Então, eu tento assim, me organizar. Mas eu também não tenho muitas crises, gente. Também acho que eu já falei isso no outro livro. Tem fases que a gente consegue ler, mas tem fases que não. Por milhares de motivos. Às vezes a gente tá com a cabeça preocupada também em alguma coisa. A gente tem outras prioridades, o trabalho tá consumindo muito. Enfim, acho que também são fases. Eu não sou o tipo de leitora que me imponho, sabe? Uma rotina, uma quantidade de horas estanque, fixa, que eu tenho que cumprir, acontece o que acontece. Gente, por favor, a vida já cobra tanto da gente. É tudo tão difícil às vezes, sabe? Não tem essa necessidade de ficar se cobrando mais e mais. Não precisa. Não precisa. 10. Gente, eu tô morrendo de vontade de ler alguns livros e eu ainda não comprei. Porque eu tô sem grana, entendeu? E eu não vou comprar. Vou tentar não comprar. Muito bom. Por hora, não vou comprar. Se eu não for ler, eu não vou comprar. E eu não vou ler agora. Então, vou me controlando. Tudo bom. Esse ano eu tô bem mais controlada que o ano passado. Eu não consegui cumprir uma promessa que eu fiz, que era eu não comprar meus livros no primeiro semestre. Eu comprei livros. Mas, assim, muito menos do que eu comprei ano passado. Eu tenho uma tática que é a seguinte. Porque, realmente, os lançamentos me seduzem muito, gente. É difícil, gente. Pra todo mundo. É, pra todo mundo. Eu vou na livraria, aí eu acumulo todos eles, assim, no braço. Fico namorando, passo a mão, assim, na capa, abro, dou uma cheiradinha. Tira a aura, assim. Tiro a aura, exato. Dou uma sentadinha até fingir que ele é seu. É, fingir que é meu. Leio umas frases no começo e tal. Aí eu deixo todos e vou embora da livraria. Ai, que lindo. É maravilhoso isso. Eu faço isso também. É muito bom. Eu faço muito isso. E aí eu anoto o nome, eu tiro foto da capa. E pra frente, com a cabeça mais um lugar, eu penso. Eu preciso mesmo desse livro? Eu vou gostar mesmo desse livro? É o momento? Por que você não pega alguma coisa que já tá parada aqui na sua estante? Então, é tudo, assim, um amor, um processo, um diálogo, né, gente? É uma relação que precisa ser trabalhada nesse lugar da compreensão. O que eu falei agora? Eu não sei. Onze. Uh, a última. Ai, peraí que tá saindo um monte de WhatsApp aqui na minha tela. Pronto. Onze. Última. Depois de ter comprado os novos livros que você tanto queria, quanto tempo eles ficam em sua prateleira antes de você realmente ler? Ai, gente, quando eu compro, assim, um lançamento que eu quero muito ler, eu tento ler na hora, assim, sabe? Eu fico muito aflita. Às vezes eu abandono porque, sabe, tipo, muito assim. É, e... Você disse, se abandona a leitura que você tava fazendo. É, exato, pra tentar ler o novo, pra entrar no novo, assim. Mas... Mas eu sei, eu acho que tem que também ter um... Não sei, tem que ter um equilíbrio, assim, sabe? Eu acho que, às vezes, é mais importante você ter esse espaço de pegar o livro e sacar ele na livraria mesmo. Acho mais legal. Eu não tenho mais feito tanto isso, de comprar lançamento. É isso que eu tô pensando agora. Ah, isso que é bom. É bom, é interessante isso. É interessante isso. Eu, pra mim, depende também. Tem lançamentos que eu compro e chego em casa e leio, tipo, devoro. Tem lançamentos que não. É, que ficam. Ficam um pouquinho que eu leio depois, assim. Engraçado, gente. A minha relação com os livros, ela não... Não tem padrão, gente. Ela não tem padrão. Eu tô pensando aqui, ela não tem padrão. A minha relação não tem padrão, assim. Ela é intuitiva, é uma relação livre, sabe? Quero ler o leio, não quero o não leio. Essa tag me lembra um pouco aquele vídeo que a gente fez. Aqueles sete dicas pra ler como um pró. Lembro. É um vídeo bem legal. Assistam, é bem legal. Essa discussão também tava um pouco lá, assim. Desse negócio da cobrança e tal. É. Muito bom. É. Lá dá pra entender bastante como que nós somos, como leitoras. É. Naquele vídeo lá. É. Bom, gente. Conta pra gente como que são vocês, como leitores, né? Quais são os problemas que vocês enfrentam? Ah, é o pior problema. Qual é o pior problema pra vocês? É isso. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Sigam a gente nas outras redes. O Snapchat, o Facebook, o Instagram. Comentem. A gente adora ler os comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Beijo. Beijo.